Ah, o pedalinho Que lindo Ah, que bom ter lugar pra trocar frase 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 E a Lia, vai tirar foto ali, amigo. Cadê o sorriso lindo, Luiz Paz? Para cá, para cá, para o meio. Aê. Vem, amor. Já tirei, já. Vem, irmão. Vem, irmão. Vem, irmão. Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. Ali, depois, pode lanchar, papai. Ali que é o churrasco, ó. Vem, pai. Olha os lugarzinhos para deitar ali. Jesus, que sol, hein? E está cheio de... Oh, brinquedos. E está cheio de gente de roupa de... Frida, Beli. Está o calor da... Um lugar de acampamento, olha. Acampamento. Olha o rapel, é lá em cima. E tiruliza. É o radical. É o radical. Olha a pessoa lá. Olha a pessoa lá. Vamos ver os vaquinhos. Vamos ver os vaquinhos. Pé de pano. Pé de pano é do pica-pau. Ó, perna de pau, que bonito, que foca. Ó, pé de pano. Ó, o cigano. Montenegro. Montenegro. Ó, Montenegro. Ó, Beatriz. Bibelô. Oi, cigano. Tudo bem, cigano? Ó, pipoca, pirulito, perna de pau e coração. Mamãe. Senta ali, irmão. Está bem, irmão. Vem, vem. Você vai cavar o H.E.? Vem aqui, papai. Senta ali, rapaz, irmão. Deixa aqui com o papai. Senta lá. Tá com o recono. Senta aí. Vai, velhinho. Isso. Bota a perna pra trás. Assim, ó. Faz assim, ó. É, fez pro outro lado, mas tudo bem. Vai, vai. Vai, tira a perna. Isso, isso. É. Agora lá vai. Um. Dois. Três e... Olha, mamãe. Ihhh. Isso aí, pião. Olha aí, ô, Lucas. Lucas. Meném. Ó, ó. Vai, mãe. Vai, piãozinho. Ihhh. Vai passar, vai passar. Vai, mãe. Ihhh. Ó, agora a Catarina se levantou. A Catarina estava escondida. Dá pra comer, mãe. Meu filho, você foi prontinho aí. Eu acho que vai te deixar ir. Mãe, mãe. Mãe. Ó lá, a moça tá passeio de cavalo lá. Mãe. Oi. Ó, mãe. Ihhh. Ó, cheiro de animais. Olha esse cavalo de coisa aqui. Uau, hein? Vamos ver os animais lá. Vamos lá, amiga. Ó, as tirolesa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu irmão. Meu Deus, como é que... Ah, lá em cima é que tem que ir de carro. O carro tá lá, ó. Que aí leva por ali. Caraca. Ih, papai. Oi. É cabra. Cabra. Olha, aqui é pra dar leite, ordenhar o bichinho. Carneiro. Cabra. Olha, brigando, olha lá. Brigando ali, ó. Quê? Estão brigando ali. Brigando. Estão conversando. Estão conversando. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tão doido. O braço vai. Uhul. Eu tava com... Tem que botar um chão, né? Não, não. Vamos lá. Olha lá. Deixa eu beber. Vamos lá. Tem uma língua. Eu gosto. Não é o brilho. Eu sei. É o brilho que está com a morte. São chão, morre. E é caradinho. Vai tirar o leite. Vai tirar o leite.